Música nova aí, cara, vai sair do terceiro trabalho, galera Aí, música nova aí, chama-se Repórter Vamos ver, vai, vai, vai Fique com seu medo Fique com seu ano no chão também Às vezes você tira a pele Vai tirar a guitarra do rei Às vezes você não é tão boa sorte com sua ilusão É possuído da verdade Dá palma na sua mão Olhos fechados, não quero ver Combinado rápido Sem respostas até morrer Olhos fechados, não quero ver Combinado rápido Sem respostas até morrer Formsfez, não quero ver Formsfez, não quero ver E que com seu ano no chão também Às vezes sente a pena Pra tirar a vida do homem Apenas uma parte da moeda Boa sorte com sua ilusão E a poção é toda verdade Na palma de um irmão Olhos fechados não querem ver Condenar o ar de bem Sem resposta até morrer Olhos fechados não querem ver Condenar o ar de bem Sem resposta até morrer Boa sorte com sua ilusão O que tem que fazer assim? Boa sorte com sua ilusão E foi assim Boa sorte com sua ilusão O que tem que fazer assim? Boa sorte com sua ilusão E foi assim Boa sorte com sua ilusão O que tem que fazer assim? Boa sorte com sua ilusão E foi assim Obrigado.